A CIDADE NO BRASIL 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 E A MÃE NÃO DEIXOU ENTÃO, O QUE A MÃE FEZ A MÃE FOI, DEU UMA PIPOCA, ELA PU Fifth movement que come e não vê, fechou a janela e foi isso. A proteção do louvor que ela queria assistir, mas sua família não permitiu, tá? Aqui fala família, mas foi a mãe, tá? Por se tratar de um santo negro, para distrair a menina, sua mãe entregou um saco de pipocas, como eu falei, tá? A menina então engasgou e morreu horas depois, bem pesado, né galera? Com um carozo de milho entalado na garganta. Na sua lápide está escrito o sono da inocência, por ter crianças no 12 de outubro. Fieis vão ter a sepultura da menina da pipoca e fazem pedidos, deixando doces após alcançar a graça necessitária de muitos inclusives. Deixam sacos de pipoca como símbolo de algo que a menina queria comer. Ou seja, essa sepultura é da menina, certo? Porque ela morreu e aqui na minha cidade fizeram uma homenagem para ela na época, tá? Que se chama a menina da pipoca e tem essa sepultura lá no cemitério. E o pessoal vai lá em respeito a ela, em homenagem. Leva uma... porque ela ficou muito famosa na época, né? Foi um bagulho que chocou muito, impactou muito. Então as pessoas foram lá, levam doce para ela, né? Principalmente no 12 de outubro, que é o dia das crianças, que está falando aqui no texto que eu fiz. Então eles falam... Deslevam pipoca, levam doce, todo tipo de doce, só pra dinho, bala. Então eles vão lá e deixam lá no negócio do túmulo dela, né? Na sepultura. Deixa eu tomar um pouco de água. Eles levam lá na sepultura. Eles levam lá na sepultura, como eu falei, sinal de respeito. E para trás parece que ela ajuda, porque parece que ela dá um sinal de... Como que eu posso dizer? Ela meio que abençoa, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, vamos terminar de ler aqui. As meninas fazem pedidos deixando algo que a menina queria comer, ou seja, mas não conseguiu. Então ela queria comer a pipoca, mas ela não conseguiu, né? A mãe deu, ela ia comer, mas não conseguiu. Rasgou e morreu. Penecita foi irmã de Dona Iaia, que também teve uma história macabra e perturbadora em São Paulo. Morreu aos gritos, após viver enclasurada dentro da própria casa durante 40 anos, via lenda urbana. Bom, essa foi a história resumindo do que foi a lenda da menina da pipoca. Não é uma lenda em si, numa casa abandonada, num lugar abandonado, num prédio, enfim, num posto de gasolina, enfim. Foi de uma menina, tá? No ano de 1879, vocês verem como faz bastante tempo, tá? E aí essa menina, né? Ela ficou bastante famosa na época, fizeram essa homenagem da lenda da menina da pipoca. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, foi bem rápido, eu quis trazer pra vocês a história, que eu achei bem legal, tá? Eu vou estar colocando a foto aqui no vídeo, vai estar aparecendo aí agora, tá? Que é onde a sepultura da menina fica, tá? Que é no cemitério. E eu vou fazer aqui um respeito, né? Então, se vocês quiserem que eu vou lá, que eu leve o negócio, porque eu mostro pra vocês que eu filme e mostro, eu peço autorização pra ver se eu posso estar lá filmando. E levo uma pipoca... Opa, minha luz apagou. Eu vou lá no cemitério, eu filmo e mostro pra vocês, peço autorização, levo uma pipoca em sinal de respeito da menina. E é isso, se vocês quiserem ver, tá? Eu já ia de uma vez, ia filmar e mostrar lá, mas eu não sei se vocês iam querer. Então, quem quiser, deixa o like, comenta aí, que eu vou lá e mostro pra vocês, tá? Então, acho que o vídeo foi esse, tá? Bem resumido, bem legalzinho, fiz um texto bem legal aqui. E li pra vocês aí, minha luz aqui tá apagando, acabando a bateria. Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu, nois e... Uhul! Xixi!